Olá, eu sou o Guilherme e atendendo algumas dúvidas eu vou ensinar hoje a como colocar as referências que eu usei para modelar a personagem que vocês viram aqui nos outros vídeos. E vou ensinar também a trabalhar um pouco melhor com elas. Para colocar as referências aqui, antes de mais nada vamos criar um Plane, aqui no menu Create Plane, esse Plane vai ser onde vai ficar a textura que vai servir de referência para a gente. Vamos criar um Plane aqui e até um pouco grande demais, deixa eu aumentar aqui o viewport para vocês verem melhor. É um Plane, vou mudar aqui a cor dele para vocês verem. Vou colocar aqui verde, vamos agora no Material Editor. Vamos selecionar qualquer slot, vamos selecionar o primeiro slot que está vazio, puxar e arrastar em cima do Plane e aqui no Diffuse, clicar nesse botão aqui do lado, onde está known. Vou abrir essa janela aqui com várias opções. Vamos colocar em bitmap. Aqui em bitmap vocês vão procurar uma imagem que vai servir de referência para vocês. No caso eu vou colocar essas que vocês já estão acostumados a ver. E vocês repararem aqui no Slot do Material Editor, a textura já apareceu aqui no Slot que a gente está usando. Porém, não apareceu aqui na Viewport ainda. Para isso, a gente vai clicar aqui em Show Standard Map em Viewport, para ele jogar a textura aqui no nosso objeto. Vamos fechar aqui o Material Editor. Vamos ajustar um pouco esse Plane aqui. Vamos usar aqui com a ferramenta de escala, dar uma acertada aqui. Porém, a gente precisa de duas referências para modelar essa personagem, como vocês viram nos outros vídeos. posicionar melhor aqui. Vamos segurar o Shift e puxar um pouco para frente aqui, que ele vai copiar esse objeto para a gente. Outra coisa, a gente vai precisar rotacionar esse objeto para ter a visão lateral dessa referência. Para isso, a gente vai precisar rotacionar esse objeto exatamente 90 graus. Para evitar a gente ficar aqui na tentativa e erro rotacionando esse objeto, vamos clicar aqui no botão de rotação aqui, na ferramenta de rotação. Vamos clicar com o botão direito. E aqui no eixo Z, como vocês repararam, a gente quer rotacionar no eixo Z. Vamos colocar 90. Ele rotacionou aqui para a gente exatamente 90 graus. Posicionar aqui melhor ele. Porém, a textura ficou virada para o outro lado. Não tem problema. A gente vai com o objeto selecionado, clicar aqui em mirror e deixar o mirror no eixo X mesmo. Ou seja, ele vai espelhar esse objeto no eixo X. Como vocês podem ver, o objeto virou. Está espelhado. E agora a gente consegue ver aqui a textura e a referência ficou praticamente certa. Vocês podem colocá-la aqui para o meio. Eu, particularmente, gosto de modelar com ela mais ou menos nessa posição. Mas isso vai da necessidade de vocês, do gosto mesmo. Isso serve para qualquer objeto. Eu vou colocar aqui, criar outro plane. Vou colocar aqui em vista front. Não só personagens, como posso criar aqui uma pistola. Vou colocar um outro slot vazio. Mesmo processo. Seleciona bitmap. Show em standard viewport. E está aqui, nossa pistola pronta para ser modelada também. Viram? É bem fácil. Nada complicado. E a outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, é trabalhar com mais de uma ou mais de duas referências. No caso, eu separei uma imagem aqui de um carro. O computador vai dando uma travada aqui, por causa do Camtasia. Uma imagem aqui no Photoshop. E um carro. Porém, na mesma imagem, está quatro visualizações do carro. Certo? Para facilitar para a gente, a gente teria que separar essas imagens aqui. Para trabalhar melhor no 3D Studio Max, tá? Para isso, a gente vai selecionar. Aqui com a ferramenta de seleção. No Photoshop. Essa primeira parte aqui do carro. Vamos apertar. Vamos apertar Ctrl C. Vamos aqui em New. Ele já vai dar a medida aqui para a gente. A gente vai dar um Ctrl V aqui. Para colar a referência do carro. Nesse novo arquivo que a gente acabou de criar. Vamos fazer isso também. A parte aqui de cima do carro. Selecionar aqui essa parte de cima. Mesma coisa. Ctrl C. New. Ctrl V aqui para colar a imagem. Apertar o Ctrl D para tirar a seleção. Vamos, novamente, selecionar agora a parte da frente do carro. Ctrl C. Mesmo processo. New. Ctrl V para colar. O colar errado. A gente volta lá na imagem. E. E coloca aqui a da frente. Vamos fazer a mesma coisa agora com a parte de trás. Ctrl C. Vamos aqui em New novamente. E Ctrl V. A gente pode fechar essa imagem aqui do Photoshop. E agora, infelizmente essa imagem que eu tenho é de uma referência muito pequena. A imagem ficou meio pixelada. Mas acho que dá para entender o conceito, não é? Vamos aqui em Save As. E vamos salvar essas imagens aqui. Lá na pastinha de referência que a gente está usando. Que pelo menos eu estou usando aqui. Colocar aqui carro. Lado. Colocar em JPEG mesmo. E foi e salvou lá. Para a gente. Vamos fazer a mesma coisa com a parte de cima aqui do K. Colocar aqui em Save As. Colocar aqui carro. Top. Vista top do bagulho. Colocar aqui em JPEG. E salvar. Novamente. Põe não. Essa opção aqui. Porque ele pergunta se você quer salvar em...